Música Olha, olha esta pantufinha. Olha que gira. Qual é o preço assim destes queijinhos? O vento é muito forte. Muito forte. Claro que tinha que trazer um queijinho. Olá, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje diretamente da Serra da Estrela. Fizemos aqui a nossa primeira paragem. Passámos a ceia e agora estamos aqui numa lojinha que chama Cabanas. Cabana. Cabana do Pastore. Aqui já encontramos artesanato, tapetes, empel, cobertores, Aquelas pantufas com as... com a lá dovelha. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem aqui os tapetes. Olha aqui. Os tapetes. Isto é mesmo a pele do animal. Isto leva aqui a um tratamento. Tem vários. Também tem cobertor, olha. Com a lá das ovelhas. Bem bonitos. Também encontramos muito estes casaquinhos em lado ovelha. Assim bem artesanais. Ali tinha uma coleção de canecas com nomes. Com nomes das pessoas. E tinha lá o meu. Olhem o tapete. Que fofinho. Eu antes de entrar na loja, perguntei se podia filmar. Eu depois vou explicar. Encontramos aqui os queijinhos da serra. Coisa boa. Qual é o preço assim destes queijinhos? As pessoas do interior, não estou a dizer que sejam todas, mas são mais desconfiadas. E não gostam de ver uma câmera por perto. Não gostam de ser filmadas. Nem que filme a loja e os produtos. Em vez de aproveitarem de forma gratuita, que façam publicidade à loja e aos produtos, é justamente o contrário. Aqui na serra, quase todas as lojas têm os mesmos produtos. As coisas em pele, pantufas, loíças, o queijo. Olha, olha esta pantufinha. Olha que gira. Olha que pantufinha gira. Tem recordações. Tem tudo o que vocês imaginarem. Se vierem com frio, encontram o casaco. Se molharem os pés, encontram a bota. E se tiverem fome, encontram os enchidos e o queijinho, pois claro. Esta foi a última loja que eu mostro por dentro. No final do vídeo, eu vou explicar porquê. Aqui tem mais uma coleção de tapetes. Eu própria não gosto muito deste tipo de tapete. De lá, subimos mais a serra e então já começamos a avistar a neve. Tchau, tchau, tchau. O vento é muito forte, muito forte. A neve está dura. A neve está muito dura já. Eu acho que vocês não estão a ver nada. Ou a ouvir e talvez, mas subente numa calma, isto não vai ser fácil. Trouxe um tornoio e tudo. Como é que vai ser? Fome subindo cada vez mais. E a neve cada vez ficava mais branca, mais linda. Olhem estas imagens. Fome subindo cada vez mais. Fome subindo cada vez mais. Fome subindo cada vez mais. Ainda não chegámos ao cimo da serra, mas encontramos aqui uma descida perfeita para descer com o tornó, sem ninguém. Aproveitámos aqui então um bom bocado nas brincadeiras com alguns tombos pelo meio que não foram gravados, porque o desafio era segurar na câmara. A CIDADE NO BRASIL Para quem nunca viu neve, que aproveite estas imagens, mas tem que ver. Com os nossos olhos é outra coisa. Eu estava a apontar para a altura da neve. Fomos subindo então cada vez mais, até chegar à pista de ski, quem quiser alugar o material e fazer ski ou levar. E fomos subindo até fazer muralhas à direita e à esquerda. A CIDADE NO BRASIL Neste espaço aqui. Neste espaço aqui é onde se aluga. Então, o material. Estava frio, mas não aquela temperatura negativa. Apesar do vento é que deixava a sensação térmica mais baixa, mas estavam 8 graus. A neve já estava um pouco dura, mas ela quando cai é fofinha. E eu aqui senti-me completamente nos Alpes. A CIDADE NO BRASIL Sem exagerar isto tinha mais de 5 metros de altura. Então, agora finalmente chegámos à torre, mas com tanta gente, tanta gente, que não tínhamos sítio para estacionar. Então, descemos a serra pelo outro lado, passemos à beira da Nossa Senhora da Boa Estrela e fomos fazer um piquenique naquele parque do Cubão da Metade. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aqui uma vista incrível do Val Glaciário com manteigas ao fundo. CIDADE NO BRASIL 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 Depois o resto da tarde foi passado na brincadeira no Ternó, com umas quedas pelo meio, mas entre mortos e feridos toda a gente sobreviveu. Voltamos pelo mesmo caminho, que é o caminho mais rápido, até chegar a casa e mesmo assim são três horas de viagem. Passamos na Lagoa Comprida e paramos na aldeia no Sabo Guairo. Que grandes! Nem ladra, nem nada! Tu és bonito! Isso! Olha as dentuças, olha as dentuças que tu tens aí! Já estou em casa, já é um novo dia, onde chegámos assim um pouco tarde, num mandou para mostrar o queijinho que eu trouxe e trouxe outra coisinha aqui para a minha cozinha. Na Serra da Estrela nós encontramos vários tipos de queijo, queijo curado, queijo mol, aquele queijo que a gente come à colher, tem queijos com sabor forte, assim um pouco picante, tem outros mais suaves. E o queijo de Serra da Estrela já é muito famoso em todo o mundo. O queijo da Serra da Estrela é feito com leite cru das ovelhas e é colhado com aquela planta, não sei se vocês conhecem, o cardo. Claro que tinha que trazer um queijinho, não fosse eu amante de queijo. Eu trouxe um queijinho assim mais suave, mas isto é o meu gosto. Eu vou depois fazer um pauzinho para provar. Normalmente o queijinho da Serra vem com esta faixa, que é para se manter assim mais direitinho. Antes de sabermos o que é que está aqui dentro desta caixa, eu vou só comentar uma coisa com vocês, que eu já comentei no vídeo, que é sobre gravar dentro das lojas. Eu não filmo muito dentro das lojas, vocês já perceberam. E para filmar dentro daquela loja, eu perguntei primeiro se podia filmar. Porque as pessoas são muito desconfiadas quando viam a câmara, principalmente no interior. No interior as pessoas são mais desconfiadas ainda. Acham sempre que as filmagens, gravações são para outros fins. Era uma oportunidade para estas lojas aproveitar para divulgar a loja, os produtos de forma gratuita, que a gente não cobra nada. Mas hoje em dia com o avanço da tecnologia, da internet, das redes sociais, tudo vai girar à volta disto. O que vai acontecer daqui a pouco é que estas lojas vão querer que a gente mostre as lojas e os produtos e a gente não vai mostrar. Vão ter que pagar por isso. Eu tomei uma decisão porque sempre que eu entro em alguma loja, principalmente no interior, sou chamada à atenção. Não quero que grave porque é que está a gravar, etc, etc. Por isso, a partir de agora, o que estiver na rua, à vista de todos, toda a gente pode ver e toda a gente pode gravar. Mas dentro das lojas eu já não vou gravar, a não ser que me paguem, que seja um serviço, um trabalho. O meu canal já é grande o suficiente para eu ter esta à vontade, que a partir de agora eu divulgo a loja, sim, mas em troca de algo, assim, de forma gratuita, não mostro mais. Acho que está na hora destas pessoas evoluírem um bocadinho porque hoje em dia toda a gente tem câmaras, tem telemóveis e toda a gente grava. O que acontece é que o telemóvel não chama a atenção e uma câmara chama. Como eu disse, era uma forma destas pessoas aproveitarem a publicidade da loja e dos produtos de forma gratuita porque eu simplesmente mostro as minhas viagens, os meus passeios, de uma forma natural. Eu não quero usar os produtos de ninguém para o meu favor. Simplesmente é uma forma das pessoas, do mundo, ver o que é que se encontra naquela zona, o que é que podem visitar, o que é que podem comprar. Por isso fica aqui o recado, a partir de agora não entro em nenhuma loja a gravar, a não ser então que seja um trabalho. E vamos então ver o que é que está dentro desta caixa. É uma coisa que eu queria, é uma coisa que eu queria há bastante tempo. Ainda não tinha encontrado assim a jeito, até que encontrei lá na aldeia do Sabogueiro, que é a aldeia mais alta de Portugal. O que é que acham que será? O que é que será? O que é que será isto? Já dá para ver que é uma peça de barro. E é isso mesmo que vocês estão a ver, é uma panela de barro. Para eu cozinhar aqui no fogão a lenha. Ela já vem pronta a cozinhar, ela já está curada. A única coisa que eu lhe posso passar é um azeite ou óleo, só para a deixar assim com mais brilho, mais bonita. Vou ter que lavar e vou cozinhar nela pela primeira vez, nunca cozinhei assim numa panela de barro. Eu escolhi este tamanho, é assim um tamanho grande, porque assim cabe muito e cabe pouco. E ela é bem bonita, eu achei bem bonita. Está assim bem perfeitinha, sabem que isto é feito à mão. E esta panela custou 29 euros. Tinha ainda um tamanho maior, que custava 35, se eu não estou enganada. Mas eu achei que este tamanho estava bom. Então eu vou lavá-la e eu vou experimentar. Mas isso vai ficar para outro vídeo, senão fica um vídeo muito grande. Então no próximo vídeo, ou num dos próximos, porque eu já tenho alguns vídeos gravados. Como vocês sabem, os meus vídeos são gravados. A maior parte dos meus vídeos são gravados, como há algum tempo de antecedência. E este, por exemplo, foi gravado ontem e vai ao ar hoje. Então eu vou fazer o pãozinho para comer com o queijinho e vou experimentar esta panela. E isso vai ficar então para outro vídeo. Espero que vocês acompanhem. Obrigada por acompanharem. Obrigada pela companhia. Vocês são uma companhia. E eu gravo os vídeos para vocês. Então até o próximo vídeo. Tchau.